filtro de combustível da Hilux dá uma olhada na sujeira deste filtro é impressionante a sujeira desse filtro há muito tempo eu não vi um filtro tão sujo olha aí um filtro nessas condições se faz necessária a remoção do tanque para a limpeza portanto vamos começar agora após a vinheta a limpeza do tanque senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de sinop no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 o seu canal de caminhonetes do youtube tudo sobre manutenção revisão usos e costumes do mundo 4x4 sim a melhor maneira de você cuidar do seu 4x4 você encontra aqui no bda 4x4 portanto você precisa se inscrever nesse canal e isso você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreve aí se inscreve no canal que vai ficar por dentro de tudo no mundo 4x4 beleza olha temos ali toyota Hilux incrivelmente cinza que não é aquela manual mas é outra com seu tanque terrivelmente sujo como vocês viram na abertura do vídeo o tanque dessa caminhonete está emporcalhadamente sujo como há muito tempo eu não via beleza vamos lá na caminhonete e o que vocês gostam de ver caminhonete moçada ela chegou fazer uma revisão certo muito bem aí já aplicamos o protocolo aqui no filtro de ar tá limpo filtro de ar o filtro de lubrificante também foi trocado novo e o filtro de combustível como vocês viram está lá sendo lavado o alojamento do filtro para a instalação do filtro novo muito bem essa caminhonete tem um problema sério de vazamento aqui na frente dá uma olhada as condições de vazamento dessa caminhonete daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês vazamento aqui em cima e lá embaixo vamos falar do filtro de combustível um filtro dessas condições se faz necessária a limpeza do tanque não tem consciência de somente trocar o filtro de combustível quando ele chega naquelas condições ali não 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 tem jeito não tem jeito você não pode montar deixar um tanque sujo daquela maneira esse tanque vai ser removido para limpeza e trocar o combustível você remove o tanque lava por dentro e por fora coloca no sol para secar adiciona um combustível da abastece com combustível novo um óleo diesel novo e aí sim está trocado isso é revisão essa é uma das vantagens de você fazer a troca de óleo fazer revisão na oficina porque se fosse qualquer outro lugar eu não acredito que um não por incompetência mas sim por conhecimento por experiência num outro lugar ou falar em óleo existe necessidade de troca de limpeza do tanque beleza qual que é o que temos de interessante agora vamos ver o seguinte devido a esse vazamento que vocês viram aí a gente vai colocar um filtro novo e vou levar essa caminhonete para o lavador para lavar essa caminhonete para lavar ela para voltar para fazer o serviço de vazamento porque está feia a coisa aqui moçada está feio o cliente tem pressa tem mas dessa vez não tem como nem trabalhar não tem nem como trabalhar então vou levar montar um filtro novo com o tanque ainda sujo e vou mandar para o lavador aí vai andar alguns quilômetros e a gente vai ver quantos quilômetros suja um filtro com aquele tanque daquela maneira olha que interessante olha que experiência top a gente vai andar aí por volta de 10 quilômetros com esse filtro ligação recebida gravação interrompida esse toque do rockball boa aí é minha chamada pela whatsapp cada pessoa tem um toque no meu celular e cada telefone tem um whatsapp tem outro enfim e aí vocês ouviram muito bem como estava falando olha que experiência que nós vamos ter agora aqui a gente vai botar um filtro novo ali que o milionário acabou de chegar com o filtro novo ali vamos colocar o filtro vamos levar essa caminhonete para o lavador vamos andar uns 10 quilômetros com ela certo e vamos voltar e vamos remover esse filtro e vamos ver o grau de sujeira e contaminação que esse filtro mesmo novo vai sofrer após essa quilometragem com esse diesel terrivelmente sujo beleza então tá aqui o milionário ele mesmo assado o mister Hilux o conhecido o famoso pai da Rebeca tá aqui garrado na orelha e vocês viram o exato momento que ele usou o boné foi no vídeo de triton ele tava de manhã sem boné de ele tá agitado o bodeiro ele era dano é e então é isso moçada e eu tô tomando uma calha de fora moçada o calheiro tá ali que tá agarrado na orinha metendo furadeira para arriba lá ó é muito bem moçada o milionário fazendo ou a pressangria do filtro né essa bombinha aqui ó você vai ver que quando troca o filtro você enche ele senão não vai pegar nunca esse carro até em sexto compartimento de óleo diesel aqui vai pegar nunca beleza ele lavou o compartimento do filtro você já conhece o protocolo águia e lavou o compartimento do filtro colocou filtro novo certo vamos filtrar esse diesel não vai acontecer na caminhonete 10 quilômetros apenas pior foi o que andou até agora para a gente corrigir esse vazamento aqui ó levanta bem melhor café no favor ele vai levantar mas a gente vai ver se fazendo por baixo agora vocês entenderem olha aí o perigo que é o lavador na hora de lavar esse motor aí mas vou falar para ele ter muito cuidado certo a gente vai levantar essa caminhonete vou mostrar para vocês embaixo agora parte de serviço milionário é só sapato de ferido traseiro né olha aqui ó por aqui você já viu a dimensão desse vazamento olha aí e olha esse vazamento aí como que tá como que ele tá feroz como que ele tá absurdo até aqui ó vazando aqui vazando aqui vem lá de cima moçada olha aí vou esticar o pescoço do de um pau de selfie aqui ó eu vou tentar filmar de frente aqui lá em cima e olha aí e encostou o cabo do e falar moçada olha aí e olha aí vazamento nessa Hilux como tá esse vazamento vou subir mais um pouco estão vendo micro câmera agora eu tô vendo aí ó de frente o vazamento vocês estão percebendo que tá vazando por todo a frente do motor então não tem como a gente fazer um serviço top gun com esse vazamento aqui moçada então vai ser lavado Netan devia ter lavado antes a gente não sabia que como é que tava o tanque não sabia que tava dessa maneira de sujeira entendeu e o cliente dessa maneira que ele ainda vai falar que não precisava ter levado para lavar conheço meus clientes então moçada tá aqui ó e o vazamento aí vai ser alternador que estão vendo aí na tela o opa chove em por aqui e olha lá então o vazamento tá tomou a caminhonete aqui ó isso aqui é a curva da direção que a gente não falou furou a curva da direção olha aí cheio de água olha aí moçada e também estamos em maio e esse novo tá chovendo ainda aí ó pegou o cabo de novo aqui ó desculpa pelo cabo aí moçada vocês estão vendo aí ó o vazamento desse lado também ó e vamos lá vá aqui vão descobrir da onde essa fonte de vazamento aí o opa e aí vocês estão beleza tô tentando fazer um vídeo para vocês aqui ó vai de a câmera vai batendo vai virando vai ficando para lá e para cá vamos voltar para o lugar dela vamos lá pronto então é isso ó e como eu falei em outros vídeos quando tem um vazamento na caminhonete o óleo que vai escapando aqui da frente ele vai contaminando o restante do veículo vai pegando olha aqui tem um vazamento aqui de onde tá vindo esse vazamento será que é do óleo diferencial dianteiro tá muito úmido aqui tá vendo como tá muito úmido aqui ó vocês percebam que tá seco então tem a mancha de óleo vocês tá seco então vem de outro lugar e aqui tá muito úmido muito úmido mesmo então vocês estão vendo aí vai esse óleo vai pegando aqui ó pega aqui pega ali olha tudo sem pingo de óleo peito de aço como é que tá sapato de freio tem jornalista que fala que aqui não se suja né isso não suja não tem porque limpar muito bem então é isso moçada vamos agora mandar para o lavador lavar essa caminhonete embaixo para lavar toda essa parte de vazamento aí para gente resolucioná-lo beleza aí sim depois dessa lavagem a gente consegue fazer um serviço top gun e aí o Hilux incrivelmente cinza mas com câmbio automático chegou do lavador agora dá uma olhada no vazamento da onde está vindo tudo indica que aquele vazamento que vocês acompanharam aí todos trunchado vazamento hemorrágico está vindo aqui da tampa de válvula mesmo vem bem dessa região aqui ó mais ou menos aqui assim ó olha ele aí vamos tirar ele fora vamos ver esse enrolamento vamos ver esse retentor do comando ajuntando de válvulas vamos analisar se não está vindo aqui entre a bomba de óleo ali e o motor se tiver vindo a bomba de óleo no motor aí precisa tirar fora o motor para fazer o serviço moçada então vou ver certinho que vamos agora chegou do lavador vamos fazer a avaliação da onde está vindo o vazamento para a gente ter uma noção de qual é o o vazamento real e a dimensão do serviço que precisa ser feito para corrigir que desse jeito não pode ficar né vazamento desse jeito aí não tem condições e tudo indica que a fonte de vazamento e deste vazamento hemorrágico sega esteja o retentor do comando deixa eu virar o pescoço aqui e para a gente poder chegar lá olha aí tudo indica que seja o vaso retentor do comando e ó e mesmo após a lavagem só uma voltinha que foi dado para testar dá uma olhada como e como tá o o vazamento olha aqui e tem aqui também na meia lua também na meia lua aqui e meia lua essa essa isso aqui ó e tudo indica que tem um vazamento que nessa parte de cima mesmo sabe não é aqui na caixa do da caixa de óleo tira o vazamento que vem daqui ó mas não descartamos a possibilidade está vazando ali certo porque porque este vazamento desta maneira aqui ele fica impossível você descobrir se lá está vazando ou não se a gente não descarta que ali a gente a caixa e o bloco esteja vaza com vazamento mas com certeza a fonte maior de vazamento está aqui portanto nós temos que trocar esse retentor do comando trocar a junta da tampa de válvula colar essa meia lua novamente ou se ela tiver desgastada trocar essa meia lua a junta e o retentor certo então temos que fazer isso então portanto aquele vazamento que vocês viram aí desta maneira tá vindo daqui dessa desse lugar aqui ó retentor do comando ou melhor dessa fonte aqui ó retentor do comando junto da tampa de válvulas e meia lua tem esse lavadinho aqui bem que esse limpinho tá vendo aqui é uma fonte principal de de vazamento eu diria bem aqui ó onde tava limpo aqui aqui também tá um pouco limpo tá vendo onde o óleo passa e fica mais limpo beleza então é isso aí e aí moçada o menino chinês eu tô vendo que ele é meio feiticeiro olha testando essa mangueira aí ó tá vendo ó ó tá vazando a mangueira tá fazendo de água aí mas a mangueira não tá vazando ó ah lá ele põe o ar na mangueira ali põe embaixo da água cadê ele não bobulhou esse é o menino chinês o samurái Aí, moça, já dá aquele talento aqui na frente, certo? Olha aí. O talento, você já conhece aí do protocolo Águia. Lá vamos a frente inteirinha aqui. Tirou aquele vestígio de óleo preto, certo? Óleo preto não, óleo do motor, né? Óleo preto, vocês entenderam que eu fui redundante. Agora vamos trocar o retentor, tirar essa tampa de válvulas fora. Fazer um serviço top ganho. Eu ia falar agora, eu ia falar agora. Não, não, você viu que eu me preparei. Você não viu pegando o celular lá? Eu vi. Você não viu pegando, engatando o microfone agora lá que você falou? A cúpula tinha aí, você não falou isso ali agora? Eu falei. E você não viu me ajeitando? Na hora que eu abri a boca, você apertou por quê, me conta pro pessoal. Faz um vídeo que é engraçado. E aí eu apertei que eu ia. Reparo do vazamento do motor sendo executado. Olha aí, moçada. Agora tá feito aqui o reparo, ó. Deixa eu, vamos chegar lá. Ó, junta nova. Junta nova. A meia lua. Essa meia lua, essa peça... Essa meia lua que tá bem na tela agora aí. Foi removida, limpa, lixada. Colocou um silicone novo e encaixou ela aí, ó. E como pode ter alguma imperfeição do cabeçote, a gente passa um silicone pra corrigir essa imperfeição, tá vendo? Então é isso aí, o retentor será trocado. A tampa já foi devidamente lavada e trocada. A tampa tinha rachadura, foi trocada também, tá, moçada? Essa tampa é nova, certo? Olha aqui, ó. A tampa nova. Então, está seguindo, beleza, moçada? Aí, como eu falei pra vocês, vamos trocar a correia dentada, trocar tudo. Por quê? Porque aquele óleo que vazou afetou as partes móveis do motor aí, da parte de sincronismo da correia. Então, borracha e óleo não se misturam, né? Portanto, vamos fazer uma... Vamos fazer uma troca geral aqui. Que aí foi lavada, né, você conhece o protocolo Águia, né? Foi lavada a frente do motor. Aquele serviço Top Gun. Agora, na revisão desta Hilux incrivelmente cinza, olha aí o tanque removido, moçada. Vocês viram que a gente mandou lavar essa caminhonete pro bairro. Vocês viram, certo? Vocês acompanharam, foi mandado lavar, certo? Não vou dizer pra vocês que o lavador fez um serviço primoroso, nem teve um protocolo no lavador. Mas dá uma olhada o tanto de terra que caiu pra tirar o tanque. Olha lá. Olha o tanto de terra pra tirar esse tanque fora. E aqui, ó, olha o protetor do tanque, o quanto de terra tem em cima. Tá nessa terra em cima aí? Ela vai pesando, vai pesando e aí baixa essa ponta aqui, ó. Essa ponta baixa e quebra. Por isso tem que fazer, de vez em quando, tirar esse protetor do tanque, lavar, tirar essa terra de cima. Olha aí. Vou ter que armar uma pá e um carrinho pra tirar essa terra daí, moçada. Dá uma olhada. E essa camionete, como vocês viram, foi lavada. Por baixo ela foi lavada. Muito bem. Agora vamos desmontar e vamos ver esse óleo preto que ocasionou a sujeira daquele filtro, daquela maneira que abriu, que vocês viram lá no começo deste vídeo aqui. Combinado? Vamos lavar o tanque agora, por fora, por dentro. E vamos fazer uma análise desse combustível que estava aí. E vamos tirar também, daqui a pouco, o filtro. A gente colocou um filtro de combustível novo, só pra fazer um teste de quanto que ele ia sujar em poucos quilômetros. Combinado? Então é isso, moçada. Olha aí. Moçada, sinop é uso soviético, militar. Aqui o pica-pau quebra o bico, meu amigo. Enquanto isso, na sala de justiça. O módulo da bomba de combustível desmontado. Daquele óleo diesel preto. Olha a sujeira. Misericórdia. Olha isso aí. Aí eu falo, né moçada? Como é que essa Railux estava andando desse jeito, com esse óleo diesel lá no filtro. Olha a sujeira. Olha dentro do copo aqui, ó. Onde é o perigo. Aqui, ó. O que que não pode, ó. Dentro do copo. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Olha isso aí, gente. Olha isso aqui. Olha o que tinha no tanque. Um pau. Olha aí. Pedaço de pau. Pedaço de casca de pau dentro do tanque da Hilux. Olha só. Olha aí, moçada. Pedaço de casca de pau. E aí, rapaz, fala a verdade, hein? Hilux é outro nível, né? Fica aqui dentro aqui, ó. Olha lá. Impressionante, né? Agora, vamos fazer o que, mano? Você já conhece o nosso serviço. Vamos higienizar esse módulo de combustível. E voltar pro tanque com óleo diesel novo. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Ah, e aqui, ó. Tá separado aqui, ó. O filtro. O filtro. Olha aqui o filtro após... Acho que nem 10 quilômetros, moçada. Olha aí. Olha o filtro aí. Moçada. Esse filtro é branquinho, né? Olha a cor que ele já tava ficando com apenas 10 quilômetros. Olha isso aí. Olha aí. Olha aqui dentro. Olha lá dentro. A gente já tinha lavado pra montar o filtro novo. Lembra que a gente tinha lavado? Olha lá. Vai sair água, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vai descer água. Fica olhando. Olha aí, ó. Olha aí. Em apenas 10 quilômetros, juntou essa água aqui, ó. Impressionante. Sujeira, moçada. Como eu falo pra vocês, quando o fator contaminação... Quando o fator contaminação se apresenta, aí não tem... Quilometragem, não tem nada. Aí tem que ser feito um serviço emergencial. E aí vai do bom senso do mecânico. Beleza? Do seu mecânico de confiança que termina pra você. Por exemplo, eu vou falar pra ele, ó. Esse filtro é novo. Vamos montar ele de novo? Não. Já sujou. Olha aí, ó. Olha a água aí, ó. Olha a água aí. Aqui. Com apenas 10 quilômetros. Nem isso. Nem 10, moçada. Vou colocar 5 quilômetros que andou essa caminhonete. Daqui a pouco nós montamos um filtro novo. Pra agora, com essa contaminação aqui no tanque, ó. Com essa contaminação. Beleza? Agora vamos higienizar o módulo. Vamos higienizar novamente ali o filtro de combustível e o alojamento do filtro. Pra voltar pro lugar. Combinado? Módulo de combustível pronto para ser instalado novamente na Hilux. Incrivelmente cinza do câmbio automático. Olha aí, moçada. O Messias fez a higienização aqui dentro. Certo? Só que ele já montou. Vocês viram? Já lavou aqui. Aqui. Higienizou o filtro. O alojamento do filtro de combustível. Beleza? Então tá pronto aqui, moçada. Agora sim. O tanque tá pronto também, Messias? Tá lá no sol. Ah, o tanque tá aqui já, moçada. Olha aí. Lembra como é que esse tanque tava? Puro terra. Pois é, moçada. Agora tá aí, ó. Pronto. Beleza? Por dentro. Olha a limpeza desse tanque por dentro. Vou enfiar a mão aqui dentro, hein, Messias? Pra filmar dentro do tanque, hein? Olha aí, moçada. Tá ficando boa essa imagem aí? Interna do tanque? Da Hilux? Olha lá. Filé do boi, moçada. Vocês tão vendo em primeira mão aí o serviço do muso. Beleza? Olha aí, moçada. Vocês viram o tanque da Hilux por dentro. Inédito na história desse país, hein? Ele mesmo, moçada. O muso. E a título de informação, eis aqui o óleo diesel que tava naquele tanque. que foi aquele tanque preto, aquele filtro preto lá do começo, era esse diesel aqui, ó. Olha aí. Era esse diesel aqui, ó. Tão vendo? Então, moçada, olha lá. Olha a sujeira do fundo aí, ó. Olha o que é sujeira aí, ó. Tem que ter cuidado, senão eu coloco o óleo dentro do diesel ali, ó. Que é vermelho, a vasilha é vermelha. Não dá pra ver exatamente a profundidade. Beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. Olha aqui, moçada. Olha lá. É casca de pau, asa de barata, terra, areia, pedaço de borracha, tudo que você possa imaginar, água. Esse era o óleo diesel dentro da Hilux. Tá vendo? Por isso que esse diesel tem que ser descartado. Você tem que descartar o diesel. Tem que colocar um diesel novo. Ah, Netão, coa, Netão. Passa num pano de pato, tira por cima. Não, meu amigo Zebinha. Troca o diesel. Coloca um óleo diesel novo, por favor. Não vem com essas marmotagens. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ó, tudo montado agora aqui, vocês estão percebendo. Protocolo executado. filtros trocados. Aquele vazamento acreditamos que foi solucionado. Vamos testar agora, moçada. Por que acreditamos que foi solucionado? Porque não tem certeza, Netão. Como eu falei durante o vídeo, a gente vai ver se a fonte de vazamento era realmente só aqui no retentor do comando e mais na meia lua onde eu mostrei aqui ou entre a caixa da bomba de óleo e o bloco do motor. Beleza? Flashdegg, fala pra mim. Fala que eu te escuto. Quer uma peça, moçada? Vou te dar, Flashdegg. Hilux incrivelmente cinza. Automática. Temos a incrivelmente cinza manual e essa é a automática. Tanque lavado, moçada. Olha aí. Tanque foi devidamente... Higienizado o tanque. Vocês acompanharam aí, tanto por dentro como por fora. Claro, o que importa é a lavagem interna. Mas é claro que você não vai deixar aquele tanque, aquele torrão de terra aí. Então a gente deu aquele talento por dentro e por fora, moçada. E vocês viram necessidade e é importante colocar um diesel novo. Certo? O cardan está na cardanzeira. E a caminhada está aqui esquentando aqui para a gente checar esse vazamento. Beleza, moçada? Então é isso aí. Acredito que o vazamento solucionou. Vou mandar o cliente andar agora e vou monitorar. Agora é hora de mandar andar e monitorar. Feito a suspensão. Tudo pronto. Combinado, moçada? Então é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. Sensacional de serviço aqui. Vocês viram o diesel sujo, o vazamento monstruoso, hemorrágico nela. Tudo solucionado desde o começo. Combinado? Moçada, eu comecei o vídeo pelo pedestal e agora estou terminando segurando o celular com a mão para ver se fica mais firme a tela. Beleza? Depois vocês comentem e falem nos comentários o feedback dessa situação aí. Ok? Gostou desse serviço aí? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na manutenção automotiva do mundo 4x4? é aqui neste canal. É o BDA 4x4 que é o canal que você precisa para acompanhar tudo o que acontece no mundo da mecânica automotiva das caminhonetes traçadas deste nosso Brasil varonil. Combinado? Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. e a quem lhe abraçou. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a quem lhe abraçou. Aí, moçada. Olha a importância de um carro 4x4. Dá olhando essa Hilux aqui, ó. Essa que está sem o cardan, certo? A oficina está aqui. Vou levar ela lá na cardanzeira agora. Certo? Muito bem. Aí, o que acontece? Eu ligo a tração e vou só com a tração funcionando. Está vendo? Ó. Então, o que acontece? Se você, por acaso, tiver algum problema de cardan traseiro na Hilux, você, o único que você tem que fazer é justamente isso. Tira o cardan traseiro e acaba de chegar no socorro no cardan dianteiro, beleza? E se vocês estão querendo saber a quilometragem dela, 317.240. Se eu não falei durante o vídeo, então saiba. A quilometragem dessa camionete é 317.240 quilômetros. Ok? É isso aí.